Ainda em governador Valadares, durante uma operação de cumprimento de mandado de prisão, um homem foi abordado na rua São Salvador, no bairro Santa Terezinha, em consulta ao sistema de informações de segurança pública. Foi então constatado que existia um mandado de prisão em desfavor do rapaz. Foi dada a voz de prisão e ele ouviu os direitos, forma tudo, constituídos na lei, e em seguida foi encaminhado ao hospital municipal e depois à delegacia de polícia civil. Põe o tenente Rafael Lemos para falar sobre isso aí. Recebemos a informação que o indivíduo ali estaria comandado de prisão em aberto, na rua São Salvador, a equipe foi até o local, conseguiu fazer a abordagem desse indivíduo e a captura. Ele foi capturado e conduzido até a delegacia de plantão. Essa parceria entre a comunidade e a polícia militar só tem a ganhar. A polícia militar trabalha em conjunto com a sociedade. A informação compartilhada, a gente vai até o local, sendo constatado o crime, a gente vai tomar as providências.